Música 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 Fala aí galera, aqui é o Leo Sgt É o Leo Sgt Pra gente pensar assim do lado E eu ainda tô aqui SuperKeyes 90G Fala galera, aqui é o SuperKeyes 90G Estou aqui com mais um vídeo da série Construindo uma cidade Ah, você vai gostar Você tá no lugar onde eu vou colocar o bloco Gabriel Então pessoal Nesse episódio ele vai continuar com a rua e eu vou construir Uma calçada aqui Então Eu e o Leo combinamos que a gente ia usar O meu plugin de O old edit pra Pelo menos abrir um buraco no chão pra continuar O negócio Continuar a estrada Eu vou explicar pra vocês como é que funciona Primeiro eu tenho que clicar aqui com o botão esquerdo No primeiro bloco Aí agora Eu avanço Até onde eu quero Aí eu aperto o botão direito Pro outro bloco E faço isso Ai Gabriel, você não pode perder tempo mano É assim que funciona Aí pronto, agora eu construo aqui Que raiva, eu quebro um bloco e quebra dois Isso aconteceu no meu computador velho Isso aconteceu no meu computador velho É um desce meu flag Mas antes Só deixa eu diminuir um pouquinho o meu som aqui Tá até apalhando Pessoal Depois de 5 minutos de vídeo O Supergresso 90G vai Começar a construir casas Interessante né, e eu vou continuar com a rua Construir casas de onde eu parei né Não, do começo, você vai voltar pro começo pra construir casa Ah Bem gente, foi a minha aqui Bem Agora todos nós torcemos pra que o Supergresso 90G saiba construir casas no Minecraft Então Já era Você não constrói casas no survival? É, sem teto sim Sem teto? Pior que é sem teto Eu acho que eu vou fazer uma curva Caramba, tô pensando que é Harry Potter Aí eu aperto o botão de colocar pensando que eu vou pular Ai meu Deus E outra coisa, esse lag que tá feio mano Toda hora eu quebro um bloco e quebra dois Tipo, mas eu coloco uma laxa de pedra em cima da outra Eu vou quebrar que tá em cima E acabo quebrando as duas Ah gente, vocês devem estar se perguntando Eu tenho um plumim desse, mas porque eu não uso pra construir essa rua? É pra não ser apelão É pra não ser apelão É pra não ser apelão Como eu leio disso no outro episódio É a gente conseguindo uma cidade Não um plugin ajudando a construir uma cidade Pois é Até que eu falei pra ele que eu não queria plugin Mas eu falei pra ele que uma outra função do plugin Ele aceitou Até que a ideia foi dele Ah é, vira, vira Vira a rua Tá, só deixa eu terminar aqui Já tá, já tá demais Tá bom? Pronto, aqui tá bom pra começar Agora eu vou desse lado aqui pessoal Do outro lado, esse esquerdo Ah pessoal, se vocês acham minha voz meio esquisita É por causa que eu estou resfriado Agora eu venho pra cá E continuo Pronto Fiz uma curva Não é aquelas curvas que é minha nossa, que curva Mas é uma curva Você acabou de copiar o Chaves, né? Exatamente Sério, eu sou muito fã de Chaves Desde criança Pronto Fiz uma curva Não tão feita Vem só aí como vocês viram O Corinthians não conseguiu ganhar no Paulista, infelizmente, né? No domingo É Acho que vocês também assistiram o Jogão O melhor jogo que teve no Campeonato Paulista até agora foi esse Quase que jogou o melhor time do mundo É porque o Barcelona tava jogando E o Palmeiras continua fracassando O time do Palmeiras não mudou nada do ano passado Isso é engraçado Ou seja, mais risadas nesse ano sobre o Palmeiras Né, Gabriel? Não Sou palmeirense e não perdi uma piada sobre o Palmeiras Para vocês permitam ralçar Bem, gente Eu mandei, estou mandando no vídeo agradecendo Tudo, tudo que eu consegui até agora Vejam aí no vídeo É que eu tô falando pra ele que não foi muito que ele conseguiu Mas se ele quer fazer um vídeo Pra mim tudo bem É porque você não tem que... Eu não preciso ter essa... Eu não quero... Eu não preciso de essa... Você vai ter essa pessoa pra fazer um vídeo Correto? Gabriel, é... Gabriel Agora você vai fazer uma praça Eu vai? Faz uma... Faz uma... Faz um círculo com a rua Uma rotatória E aí... Um que tem... Que tenha bastante espaço E aí no meio você coloca uns banquinhos Você constrói Entendeu? Coloca umas árvores Ok Ah, eu tenho um plugin que ajuda a colocar árvore He he Beleza Beleza Aí você pode usar também Pra colocar uma árvore Eu tenho que proguir a tudo, gente Tá Você constrói banco, tá? Você põe... Você pega a cerca Bem, gente Então Eu só vou terminar essa parte aqui E vou colocar o... O negócio É, pois é Finalmente, pessoal Agora vai ficar da hora com uma praça É Construída pelo Super 390G Com a minha ideia Daqui a pouco nós vamos mudar já E o Léo... E o Léo também tá falando Que a ideia de colocar carrinho foi dele Só que eu tinha essa ideia no meio do primeiro vídeo É, ele teve essa ideia, mas ele não falou nada pra mim Eu falei no meio do primeiro vídeo? Não, você não falou... Não, você falou de um outro jeito Você falou que iria Minecart Que é o carrinho com TNT Não, Minecart É carrinho Toda hora que fala Minecart Eu penso que é Mario Kart Que droga Ô gente, Minecart É carrinho Em inglês No Minecraft Não É carrinho com TNT Carrinho com TNT É Minecart Com TNT Lá tava escrito Minecart E tava o carrinho com TNT Não, Minecart With TNT Porque eles não traduziram ainda Oi titia logo, Gabriel Nossa mano, que raiva O pessoal que tá vendo a minha tela aqui Deve tá entediado com as aqui Tá meio difícil aqui agora Ô Léo, como que eu vou fazer uma praça? Faz uma virada Faz uma virada Inventa aí Dá um jeito Foi mal gente, mas Eu não tenho outra escolha Vou fazer o que eu tô pensando na minha cabeça Pera aí Vem mais pra cá Vem mais pra cá Vem mais pra cá Acho que essa ideia foi boa Pronto Vamos ver que bloco que eu ponho Opa Opa Rápido Pronto Pronto Depois da praça Você vai fazer um círculo Continua Indo pra onde É reto pra onde você tava Certo Desculpa Desculpa gente Eu não tenho paciência pra construir coisa Mas Tô fazendo essa série né Então paciência Porque não me falta Ah, eu tive uma ideia bem melhor Ao invés de fazer uma ponte Eu vou fazer uma 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 coisa aqui Bem diferente Que eu aprendi Com o cara Igual que tá aí na praça Dois Três Quatro Cinco Fecha aqui Ah, outra coisa A praça não precisa ser tão detalhada Nem grande É só ter um Um círculo assim Uma virada Um É Tipo um redondo mesmo assim Com a rua Ah E aí você E aí no meio Você coloca um Dois bancos e uma arco Sim Aqui eu vou fazer uma Tipo de uma fonte que eu aprendi a fazer Em um Canal aqui Se só não Segura isso Mas eu vou construir um prédio Estranho, isso só tá ficando baixo toda hora Ele tá flutuando É Bem, eu vou pegar mas Ele está baixo Não, ele fica baixo Depois fica normal Gente Terminou a praça Terminou a praça aí? Quase Não, terminei O centro da praça Agora Só preciso Já tô cheio Você vai ver já Onde é que tá Onde é que já tá a calçada Às vezes vai falar Que ficou da hora Ficou muito da hora Olha gente o que fiz, ó Olha só Essa Essa aqui não é uma fonte Mas olha só Aprendi isso nunca Num vídeo aqui De um bug Que a água sobe Água subir, hein gente É uma piscininha Pronto Fazer uma piscininha Pronto, fiz uma cadeira Não é detalhado Não é nada Só é Assim encontrar algum erro da calçada Pelo caminho pra construir a casa Você consegue de volta, tá? Tá Bem, eu coloquei uns Os negócios aqui, ó Ô gente, eu acho que eu fiz um pouquinho errado uma coisa aqui Porque eu coloquei a praça bem em cima da calçada Bem em cima do Da estrada Mas não se preocupe a gente Você tem que fazer um Você tem que fazer um lugar onde tem espaço O círculo pra fazer dentro dele, entendeu? Termina logo essa praça e você me avisa que nós vamos trocar já Tá Eu tinha uma ideia Ande você, ande mudar Eu só quero fazer um negócio porque aqui eu tinha uma ideia Eu vou colocar Aqui Ai Gente, voltei Sem querer eu abri a tela inteira no fraps Fiz merda mesmo Então agora eu vou terminar a praça Desculpa pelo meu erro Porque Sem querer eu abri a tela inteira Deu erro no fraps Não apareceu mais os meus FPS Pronto, consertei Agora Eu vou colocar um tipo de estacionamento Ah Para ai Léo, por favor De colocar Não tem mais estrada Eu vou, eu vou colocar um Você já terminou a praça? Só falta uma árvore ali, tá? Tá Eu vou colocar um tipo de estacionamento aqui Ai depois eu vou, eu vou continuar com a estrada Termina rapidinho ai A praça que eu vou, eu tô acertando isso aqui na calçada Eu tô fazendo, eu vou fazer um tipo de estacionamento pra Pra Um entre aspas carros Entre aspas carros Pararem aqui Como se fosse um parque mesmo Aqui vai ficar, eu acho que tá um pouquinho desproporcional aqui Ao que eu fiz primeiro Um pouquinho Não é nada Não tem nada de agravante Só que meu Já viu que eu, eu terminei praticamente tudo na calçada já Você já terminou a praça? Quase Só falta, só tá faltando uma coisinha ou outra aqui Tá bom Mas vai rápido, porque eu acho que a gente já perdeu muito tempo Eu vou colocar uma árvore atrás aqui Pera ai, cadê minha terra? Errr Cadê, só pra saber que negócio são esses aqui? Estacionamento Ah Pegar uma laje É, é que eu fiz com o melhor que eu podia pensar Tá bom, vai Depois eu vou ter que, depois eu tenho que dar um jeito de envolver essa estrada por ai Pronto Termina logo isso ai que eu vou começar a envolver a estrada Mas não vou perder tempo Tá, vai envolvendo esse lado ai que eu só vou usar o meu plugin de árvore Tipo assim, olha, tá no meio da estrada mas vamos ter que ir reto e virar ali então Uhum Vou pôr os banquinhos aqui um pouquinho mais pra frente Gente Ô gente, eu não pus ainda o meu O negócio nas... é... 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 o download do mapa porque... Eu esqueci, foi mal Erro, erro foi muito feio meu Muito feio Só vou crescer só um pouquinho isso aqui Só vou crescer só um pouquinho isso aqui Só um pouquinho eu vou crescer isso aqui, tá gente Errrr, coloquei o bloco errado Aí Ai meu Deus Eu já tô construindo aqui a rua em volta da... do negócio dele Tá gente, não... não vou demorar não porque eu só... Eu sou muito rápido Eu sou muito rápido Vamos pôr uma árvore Aqui, pronto Cresceu uma árvore Pronto, coloquei duas árvores Tem uma fonte aqui Só mais uma coisinha Uma coisinha Uma coisinha básica Pessoal, tomara que amanhã eu já esteja melhor pra gente continuar gravando vídeo É... Tomara Pronto Fiz uma espécie de lâmpada aí no meio Aí vê o que você tem uma ideia aí, tá Léo? Por favor Aham Aí eu vou fazer as casas agora Mas aonde? Lá no comecinho Aí você aproveita e vê como é que ficou a calçada que eu fiz aí Ficou legal Ah gente, outra coisa Aqui o negócio lá que eu usei o plugin pra ajudar na praça É a única coisa que eu vou usar no plugin assim Pra construir Tá? É a plantação dos Odeões até apalhou um pouquinho a estrada Mas... deixa pra lá Hum Tá a banana Deixa eu fazer aí galera né Dê... Vamos aqui só mais um pouquinho pra trás Porcaria de plugin Ô Leo Vem aqui, olha Rapidinho Ô Didi aí, Gabriel Tá Rapidinho, vem aqui no começo Tá Já tô indo aí Mas sou consciência de que você não fez uma coisa boa Sinceramente Ficou uma merda Enquanto isso eu vou começar a construir de verdade a casa Quer lembro que eu vou aí ver o negócio? Tá bom Ficou uma bosta Literalmente Sério Nem sei como Cabel, acho que quando for 11h20 nós vamos encerrar esse vídeo Certo Eu vou... Eu vou... Eu sei o que você Que eu vou aí dar uma olhada no que você fez Que foi uma bosta grande Que a gente vai começar, lembra, desde o começo até o negócio Sim Ai, ai, ai Bem, gente Deu pra ver que eu fiz uma... Uma... Uma caca Uma caca feia Quero ver quem Quem que vai morar aqui Eu vou aí dar uma olhada Como é que ficou Não é a casa que eu tô consumindo É a outra Atrás dela Aqui eu só vou quebrar um pouquinho do chão Ah não, não vou não Foi de dia, Gabriel É, já tinha posto Ainda tá de noite Coloquei com duas barras Achei que era plugin Agora sim Por que eu tô conseguindo Voar Que raiva Tô precisando voar pra ir até aí Eu te dou TP Não É que eu vou voar pra mostrar como é que ficou a cidade Ai, eu também tenho que tirar esse screenshot Aí depois você passa esse screenshot pra gente fazer a miniatura Eu te passo depois do primeiro episódio Que raiva, mano Não consigo voar Nossa Eu te dou TP Não vou te dar TP no ar Boa, boa Voa e me dá TP aí Aí você não cai já que você tá no criativo É Que raiva, mano Pronto Mas eu tô aqui no chão ainda Eu preciso voar Que casa Aqui, ó Essa aqui? Essa aqui Aqui Nossa Mas por que você conseguiu uma casa no chão? Não, não é que eu usei um plugin Tentei usar o plugin e copiei a casa aí dos aldeões E coloquei que colar Olha só o que ele fez Aqui ó, quero ver que ele vai morar Essa aqui Essa aí tá boa Que você tá conseguindo aqui agora Só vou tirar o que tá cagada que eu fiz aqui Então pessoal Então pessoal Como vocês estão vendo Agora eu vou mostrar a cidade pra vocês No exame cerrar o vídeo Olha só onde é que tá Ah, só vou colocar as portas da casa Aqui a rua já com calçada Primeiro eu vou pôr as portas da casa Bom gente, põe nos comentários uma dica de como fazer casa Que eu não Tem uma virada aqui Eu não sou muito fazedor de casa Igual o Vê não fala Ele fala que é Mais uma aqui Opa Opa Ah, você não tá voando Uma virada aqui que leva pra praça Ah, você não tá voando Olha só a pessoa Olha só a pessoa O que o Supergueso aumenta G fez Credito a ele por essa praça pessoal Tirando o fato das árvores que ele usou púmplica Ué A árvore Eu ia ter que plantar uma Um negócio lá Eu ia ter que plantar Uma muda De qual que a gente ia plantar uma muda Ficou legal o negócio Aqui tá os estacionamentos E aí pessoal E eu vou Fazer o que eu falei Um prédio E aí vai ter mais uma curva aqui Então gente, eu vou tirar uma screenshot da praça Porque eu vou colocar na minha miniatura a praça O que você acha, Léo? Vou colocar o finalzinho do negócio e colocar a praça como miniatura O que você acha? É, vai ser uma boa É, vou colocar aqui Fiz besteira aqui E aí, vai me encerrar esse vídeo? Pera aí, deixa eu tirar uma screenshot aqui Pronto Aí vem aqui pra onde eu tô Pronto, vou usar um plugin pra acelerar eu aqui Porque já a gente encheu o saco aqui, eu vou ficar voando muito lento Abaixar minha velocidade, ok Aí você vai ver aqui como é que eu tô já Ô, Léo, você não tá se mexendo Ô pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui na praça mesmo Pera aí, pera aí, pera aí, deixa eu desconectar e voltar Tá, porque... Deu lag aqui Tá, vai ficar legal hein, pessoal, olha só Vamos lá, porque o vídeo tá muito comprido Ó pessoal, eu tô renderizando um vídeo também, é do campeonato japonês Pera aí, pera aí, eu vou dar tp em você Eu vou, eu vou me dar tp em você Vai Eu erro Então pessoal, hoje eu tô gravando esse vídeo Hoje é dia 21, não é? 21 E mas eu só vou postar esse vídeo provavelmente em fevereiro É, que é muito atrasado Eu tenho muitos vídeos Gente, enquanto o Léo tá mostrando o canal dele aí, rapidinho Que eu sei que é rapidinho Ah, gente, vamos avisar no meu... Eu tenho campeonato japonês a postar Eu tenho vídeo, eu tenho episódio 6 da minha série O Superquês 90G, tem um especial de Natal ainda Eu ainda, eu ainda acho que eu perdi um dos episódios Eu não tenho certeza, mas eu acho que perdi Igual eu perdi um dos episódios também Ah, gente, só uma coisinha que eu queria falar Tá demorando demais, já é 11h25 Ah, você, vamos ver o seu canal agora é a minha vez aqui A minha série com o Sonic Colors Eu acho que vocês gostaram desse vídeo da cidade A praça que o Superquês 90G fez ficou bem legal Bom, galera, então, eu contei com as calçaças Eu vou construir um prédio no próximo Bom, galera, então, eu acho que vai ser só isso aqui, né Então, falou Gente, então, eu vou começar a fazer meus vídeos do Sonic Colors em breve Muito breve Então, gente, não esqueça de que eu não gostei do favorito Ah, falando nisso, pessoal Meus vídeos sobre... meus vídeos do Harry Potter e a Câmara Secreta Vou começar, o primeiro episódio vai ser depois desse daqui Então, não esqueça de clicar no gostei do favorito Se inscrever em nossos canais Então, até o próximo vídeo e... Peraí Falou, mas o meu vídeo eu já encerrei Falou Até quebrei um bloco